Oi gente, eu sou a Fernanda aqui da Tactus e eu estou aqui com o Gabriel do Conta Azul para mostrar para você que é nosso cliente, o que vai se tornar, como o Conta Azul pode ajudar na gestão da sua empresa. Então Gabriel, conta um pouquinho para a gente o que o Conta Azul vai ajudar nossos clientes. Legal. Olá pessoal, tudo bem? Fernanda, eu sempre digo que um dos maiores problemas de gestão nas pequenas empresas é a desorganização, é a descentralização de informações. Então uma empresa normalmente usa um sistema para emitir nota, emite boleto muitas vezes de uma forma manual, através do banco, através de outro sistema, tem controles de custos por planilhas, precisa no final do mês juntar toda aquela informação, toda aquela papelada para enviar a contabilidade. E se você chegar para uma pequena empresa hoje e perguntar qual é o produto que você mais vende, qual é o seu melhor cliente, e como está a sua posição de fluxo de caixa, dificilmente você vai ter essa informação. Então o Conta Azul é um sistema que ele vem para simplificar toda a sua operação de gestão financeira. Num único sistema, o empresário vai ter condições de controlar contas a pagar, contas a receber, vai ter condições de emitir notas, emitir boletos, gerenciar orçamentos, tudo isso de forma online, através de um sistema muito simples de utilizar, que você vai ter um login e uma senha através de um navegador. E o detalhe, toda essa informação que está no sistema, ela é integrada já à contabilidade. Então aquele trabalho de ficar separando um monte de documentação, enviar malote para a contabilidade, também é desnecessário. Acaba sendo tudo online, né? Exato. E o Conta Azul acaba tendo essa documentação aqui com a gente. Exatamente. E o Conta Azul é um dos grandes diferenciais, é a nossa visão de plataforma. Onde a gente não quer ser um sistema isolado, onde você tem um sistema e alta dependência de inserção manual de informações nesse sistema. O Conta Azul é o único sistema de gestão para pequenas empresas que tem integração automática com cinco bancos. O que eu quero dizer com isso? Se você utiliza o Banco Itaú, Bradesco, Sicredi, Santander e Banco do Brasil, todo o extrato bancário, ele já vem automaticamente por Conta Azul, através de umas configurações da chave J, das chaves bancárias, ele já busca o extrato automaticamente. Qual que é o trabalho que precisa ser feito? Conciliação dessas movimentações do extrato com o financeiro. Então ao invés de ele exportar aquela planilha e fazer a identificação para a gente, já sai direto do sistema para a contabilidade. Já sai direto do sistema. E outro grande detalhe, o sistema vai aprendendo com as conciliações. Se você faz uma conciliação de um determinado lançamento, com um determinado histórico e no próximo mês você vai repetir essa conciliação, o Conta Azul já sugere, porque ele aprendeu, através da inteligência artificial, ao que se refere àquele lançamento do extrato. Além disso, o Conta Azul está conectado a bancos, ele está conectado também a governo. Então, através do Conta Azul, através do certificado digital, o Conta Azul baixa todas as notas emitidas contra um CNPJ. Então, se você fez uma compra e foi emitida uma nota contra a sua empresa, o Conta Azul vai dar um alerta, ele já pergunta se você quer criar a compra, já alimentando o estoque, contas a pagar e fornecedor. Então, você faz uma compra, você não precisa digitar nada no sistema, toda essa informação já vem automática. Excelente. E essa visão de plataforma é justamente isso, um sistema onde pequena empresa e contabilidade trabalham integrados, conectados a bancos e a governo, mas também a outros sistemas. Outro exemplo, se a sua empresa faz venda pelo Mercado Livre, não é necessário você digitar essa venda efetuada pelo Mercado Livre no Conta Azul, porque o Conta Azul já é integrado ao Mercado Livre. Toda venda realizada no Mercado Livre já vem para o Conta Azul e você já faz emissão de nota através do sistema. Acaba sendo um ganho de tempo enorme, né? Exatamente. É um ganho de tempo, é um ganho de organização e principalmente, né, você passa a ter informações, você começa a ter visão de fluxo de caixa, você começa a poder fazer um planejamento das finanças e a Tactos Contabilidade é especialista nisso. A Tactos Contabilidade hoje é parceira platina do Conta Azul, possui mais de 50 clientes utilizando o sistema, tem propriedade para dar treinamento e todo o suporte na ferramenta. Exatamente. Então, a Tactos trabalhando junto com o Conta Azul para facilitar a venda dos nossos clientes, né? Exatamente. Então, tá bom. Obrigada, Gabriela, por ter vindo, por ter dado esses esclarecimentos. Querendo saber mais do Conta Azul, só entrar em contato. Obrigado, pessoal.